Olá, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, mostra o que o turista pensa sobre o Brasil. Os dados foram coletados na Rio Mais 20 e divulgados durante a entrevista do presidente do Instituto, Flávio Dino. Veja como foi. Essa, de fato, é uma estratégia correta, adequada, uma aposta indispensável, uma vez que nós estamos diante de um conjunto de oportunidades que não se repetirá nas próximas décadas. Um conjunto de oportunidades é esse que poucos países do mundo tiveram, porque é um ciclo realmente que tem aptidão para gerar efeitos duradouros, efeitos sustentáveis. E nós temos esse grande desafio de consolidar o Brasil como um dos grandes destinos turísticos do mundo. Nós temos obtido números crescentemente melhores. Ano passado, em 2011, nós quebramos todos os recordes no que se refere ao desempenho do turismo no Brasil, turismo internacional. Nós temos três indicadores objetivos de sucesso. Quais sejam, em primeiro lugar, a entrada de divisas. Em 2011, nós tivemos o ingresso de divisas. O ingresso de divisas da ordem de 6,8 bilhões de dólares, e esse é um número recorde. O segundo indicador se refere ao ingresso de turistas. Nós tivemos o ingresso, em 2011, de 5,4 milhões de turistas estrangeiros, que também é o maior número da nossa história. Em terceiro lugar, nós tivemos o recorde no que se refere ao Brasil como sede de eventos internacionais ranqueados pela ICA. Nós sediamos 304 eventos em 2011, e somos hoje o sétimo país que mais promove eventos no mundo. Então, isso é um indicador também de sucesso dessa dimensão do turismo. A Rio Mais 20 é o primeiro grande evento dessa série, que passará em 2013 pela Copa das Confederações, pela Jornada Mundial da Juventude, em 2014, pela Copa do Mundo, até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio, e por isso a importância dessa pesquisa. Então, nós vamos apresentar os resultados, exatamente porque eles são importantes em si mesmos para a Rio Mais 20, e são importantes para a compreensão dessa tendência no turismo internacional no Brasil. Então, começando, nós temos a primeira tela aí, que se refere aos objetivos da pesquisa. A pesquisa tem como objetivo entender a experiência de visitantes estrangeiros e de líderes de opinião internacional durante o estadio no Rio de Janeiro, e a imagem sobre a capacidade do Brasil para sede de eventos de porte internacional, identificando as demandas de informação sobre o país e jornalistas de outros países presentes na Rio Mais 20. A amostra, nós entrevistamos 101 jornalistas de 42 países e 127 membros de delegações de governos estrangeiros de 33 países. Aqui nós temos a apresentação dos países que foram alcançados pela pesquisa. Nós priorizamos, naturalmente, os maiores emissores de turistas para o Brasil e alguns mercados de longa distância, como, por exemplo, o Japão e a Nova Zelândia, mas, marcadamente, os 15 maiores emissores de turistas para o Brasil, que foram todos atingidos. Nossos vizinhos das Américas, não só da América do Sul, mas também da América Central e da América do Norte, e da Europa Ocidental, que são os maiores emissores de turistas para o Brasil. Os 15 maiores estão nesses continentes. Bom, então, o primeiro resultado é importante, mostrando que os mega-eventos atraem turistas novos para o Brasil. 54% dos participantes entrevistados estavam na sua primeira viagem ao Rio de Janeiro, ao Brasil, o que mostra que os mega-eventos, além de consolidar públicos já atingidos pela promoção turística internacional, eles têm a aptidão de atrair novos atores para o turismo internacional no Brasil. Esse indicador, esse número, mostra exatamente isso. Em relação aos 46% que já tinham vindo ao Brasil outras vezes, nós podemos ver que também, nesse público, 29% conhecem ainda pouco o Brasil. Apenas 26% dos que já tinham vindo ao Brasil são, de fato, um público cativo do Brasil, o que mostra que os mega-eventos têm essa capacidade de atrair turistas realmente novos para o nosso país e de consolidar pessoas que ainda conhecem pouco o Brasil. A segunda apresentação diz respeito à imagem do nosso país. Nós podemos olhar uma sensível predominância, clara predominância, de atributos positivos entre os membros de delegações. Pessoas simpáticas, de fato, essa é a marca da brasilidade no mundo, como nós sabemos, essa simpatia do brasileiro, esse acolhimento, essa imagem de uma nação tolerante, multicultural, uma nação que alberga, que ampara, protege as diferenças e recebe diferentes nações, diferentes povos, sempre de modo acolhedor. Isso, de fato, é um atributo consolidado, um país lindo, um país que tem praias, um país bom, um país que tem belezas naturais, um país que tem a Amazônia como uma referência. Naturalmente, o público da Rio+, é especialmente sensível a essas questões. E nós podemos olhar, nessa nuvem, a predominância de atributos positivos, atributos de uma nação que tem uma boa imagem no mundo. Em relação aos jornalistas, aqui é a referência, ali eram os atributos, e aqui quais as partes do Brasil, quais as porções do nosso território que são mais conhecidas. Além do Rio de Janeiro, naturalmente, São Paulo aparece com grande destaque, Brasília em terceiro lugar. O que mostra que nós temos um grande espaço de crescimento do turismo, na medida em que o Brasil ainda é pouco conhecido. O Brasil, externamente, ainda é percebido, essencialmente, no eixo Rio-São Paulo. E isso mostra que nós temos muito a caminhar nessa compreensão da própria dimensão territorial do Brasil, das várias diferenças e, portanto, das várias potencialidades a serem exploradas no turismo no nosso país. Em relação à estrutura e infraestrutura, nós temos algumas novidades importantes aqui. De modo geral, uma percepção muito positiva do Brasil e do Rio de Janeiro, naturalmente, em particular. No que se refere à limpeza pública, nós temos a soma de regular ruim e muito ruim, alcançando 37% e uma avaliação positiva de 62%, grosso modo. O que mostra que nós temos, nesse item da limpeza pública, naturalmente, no que se refere à Rio mais 20, uma avaliação marcadamente positiva. Essa é uma novidade importante. Todos nós lembramos o clima em que se realizou a Eco 92. Havia muito debate sobre como a cidade do Rio garantiria, naquela ocasião, a integridade dos participantes. Havia muita dúvida, inclusive, fora do país, quanto a isso. E nós tivemos uma sensível melhoria nesse indicador. Nós temos uma avaliação essencialmente positiva, porque a soma de muito bom com bom está dando 72% de avaliação positiva. E isso corresponde à narrativa que a própria imprensa fez, que nós não registramos nenhum incidente em relação à realização da Rio mais 20. O que mostra que foi, nesse item, um grande sucesso. E nós caminhamos muito positivamente nessa década, no que se refere à segurança, especialmente no Rio de Janeiro. Todos sabem os grandes investimentos que têm sido feitos, especialmente com as chamadas UPPs, que produzem um efeito positivo, como nós podemos olhar. Essa é a percepção dos participantes da Rio mais 20. Em relação aos serviços de táxi, também uma avaliação positiva. Agora nós temos aí 20% que não sabem avaliar, porque não usaram táxi. Membros de delegações, mesmo jornalistas. Mas nós temos também uma avaliação de 63% positiva, em relação aos serviços de táxi no Rio. Aqui é um ponto que, de fato, sobressai como ponto negativo, no que se refere ao aspecto infraestrutural, que se refere à telefonia e acesso à internet. Nós tivemos aqui uma avaliação de todos os itens, foi a avaliação mais negativa. No que se refere à telefonia e internet, como nós sabemos, são insumos fundamentais, né? No processo de realização de uma conferência. Então nós tivemos uma avaliação de 23% de ruim e muito ruim, somando ruim e muito ruim. E uma avaliação regular de 27%. E uma avaliação positiva de apenas 46%. Então, de todos os itens avaliados, telefonia e acesso à internet, são os pontos que merecem mais atenção no que se refere aos próximos eventos. Sinalização da cidade do Rio de Janeiro. Também é um ponto que merece atenção. Nós estamos enviando essa pesquisa hoje para o prefeito Eduardo Paes e para o governador Sérgio Cabral. Então, porque isso compete aos governos locais, naturalmente o Ministério do Turismo e o Governo Federal podem ajudar, mas é uma ação dos governos locais, sobretudo. É um item que também merece atenção, porque regular nós temos 31%, ruim em 8%, muito ruim em 4%. Então, uma avaliação menos positiva do que outros atributos. Então, eu destacaria sinalização da cidade e acesso à telefonia e internet, como os pontos que merecem mais atenção, segundo a avaliação desses que nos visitaram. E o ponto que merece, de fato, de longe, o atributo mais negativo, né, diz respeito ao trânsito. O trânsito, isso corresponde, inclusive, às descrições que foram feitas durante o processo de realização da conferência. Nós temos, de fato, questões atinentes à mobilidade urbana que merecem atenção e essa avaliação da pesquisa mostra isto. Nós temos aqui 52% de muito ruim avaliando o trânsito do Rio, 29% de ruim e bom, muito bom, menos de 20%. Então, de longe, o trânsito é o ponto que merece uma maior atenção e trânsito, vale dizer, mobilidade urbana. Essa é a questão central, de fato, para que o nosso país possa ter uma avaliação melhor e a cidade do Rio, em especial, quando realiza mega eventos. Então, o trânsito, de fato, é o ponto que merece mais atenção e, portanto, investimentos no que se refere a novos meios de transporte. Na verdade, são as carências, não propriamente das vias públicas apenas, mas, sobretudo, de meios de transporte, como metrô, veículos leves, subtrilhos, etc. Especialmente, considerando a localização do Rio Centro. No que se refere, especialmente, à infraestrutura de turismo, aqui não a infraestrutura geral, mas, especificamente, os equipamentos fundamentais para o turismo. Em primeiro lugar, nós temos que os hotéis do Rio de Janeiro foram aprovados, no que se refere à qualidade dos serviços. Nós temos uma soma de 53% de bom e muito bom, o que, inclusive, deve ensejar aplausos à rede hoteleira hoje instalada e, também, a atenção com novos investimentos. Então, os hotéis, de um modo geral, foram avaliados positivamente, como nós pudemos observar. Informações para o turismo, também, nós tivemos uma avaliação positiva. Nós realizamos uma ação em parceria com a RioTour e a TurisRio, a Secretaria Estadual de Turismo do Rio, tanto do Estado quanto do município e, obviamente, com o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo em Bratul, RioTour e TurisRio, realizando ações nos aeroportos, o estande no Rio Centro e em outros pontos da cidade, o que mostra que produziu bons resultados. Nós temos uma avaliação positiva de informações para o turismo durante a realização da Rio Mais 20. Um ponto sempre muito debatido, a situação dos aeroportos. O Galeão foi a porta de entrada, naturalmente, a principal porta de entrada. E, por isso, nós avaliamos a situação do Galeão, já que ele foi praticamente, de modo exclusivo, a porta de entrada para a Rio Mais 20. E o que nós verificamos aqui é uma avaliação mais positiva do que seria esperado, pelas notícias que diariamente são feitas. os participantes da Rio Mais 20, 56% avaliaram entre muito bom e bom, o Galeão, e 39% regular. Essa grande faixa de regular mostra, naturalmente, a necessidade de modernização. Ou seja, nós temos um equipamento que atende, majoritariamente, o nosso público, mais uma avaliação de 39% regular, somado aos 3% e 1% de ruim e péssimo. Nós chegamos aí a 43% dos participantes que avaliam a necessidade de novos investimentos nos aeroportos, especialmente no aeroporto do Galeão. Mas eu queria destacar a Ifto, de que há uma avaliação mais positiva do que aquela que é rotineiramente feita acerca da situação dos aeroportos no Brasil, especialmente do Galeão. Mas não há dúvida de que investimentos são necessários. Em relação ao Brasil como país anfitrião de eventos, o que nós verificamos aqui é que o principal elemento atrativo para o turismo no Brasil continua a ser os brasileiros. Os brasileiros são o principal atrativo turístico do Brasil. 50% destacam a personalidade dos brasileiros, de modo congruente, inclusive, com aquela nuvem de palavras que destacam as pessoas simpáticas. Então, praticamente 50% avaliam a personalidade dos brasileiros. É esse modo acolhedor, alegre, hospitaleiro, porque nós temos logo adiante a hospitalidade com 18%, o que mostra que 68%, de modo combinado, somados, consideram que o principal atrativo turístico do Brasil são os brasileiros. Depois, as belezas naturais e o que chama a atenção a necessidade de nós projetarmos outros elementos, outros atributos que nós sabemos que temos, mas que ainda não são reconhecidos. A cultura e a gastronomia, por exemplo, são atributos ainda muito pouco reconhecidos no mundo acerca da alma brasileira. Embora a personalidade seja um elemento, obviamente, da cultura, mas falando da cultura estrito-sensu, a cultura como artes, nós vemos a necessidade de reforçar isto. E a Embratur está exatamente hoje, centrando a sua campanha publicitária, que nós lançaremos no dia 25 de julho, em Londres, com a presença da presidenta Dilma e do ministro Gastão Vieira, exatamente na projeção da imagem do Brasil como um destino turístico apto à realização de experiências diversificadas e, portanto, a cultura como sendo um elemento integrante dessa nova imagem do Brasil no mundo, para além daquilo que já está consolidado, que são exatamente a personalidade e as belezas do nosso país. Nós também estamos fazendo um grande esforço no que se refere à gastronomia, exatamente por isto. Agora, no dia 5, depois de quinta-feira, vamos realizar o primeiro evento, numa série de 14 eventos em mercados emissores de turistas para o Brasil. Vamos começar no Chile, no dia 5 de julho, e nós vamos apresentar, em todos esses 14 eventos, elementos da gastronomia brasileira, começando com a gastronomia do Cerrado brasileiro, com chefes de cozinha de Brasília, que estarão conosco no Chile, agora, na quinta-feira, em Santiago. Aqui os atributos negativos do Brasil. Em primeiro lugar, preços, o que mostra a necessidade de medidas relativas à melhoria da competitividade dos nossos produtos, com a diversificação de oferta, inclusive, e desoneração tributária. O ministro Gastão Vieira lidera esse esforço no governo, de que novas medidas sejam tomadas de desoneração tributária, e também de preços de insumos de serviços, por exemplo, energia elétrica para a rede hoteleira. Esse é um esforço que a Embraturra acompanha com muita atenção, porque nós temos identificado crescentes dificuldades no que se refere a este item. E esse é um elemento central, porque não basta gostar de um determinado destino, é preciso ter capacidade de comprá-lo, ou seja para lazer, seja para a realização de um evento. E esse elemento, e essa tela, mostra a importância desse elemento. Preços, o que exige uma atenção especial do governo e do setor privado também. Não basta que o governo esteja hoje mobilizado em torno dessa temática e o setor privado não o compreenda como um elemento central. Nós temos, desde fevereiro, mantido um diálogo muito intenso com a hotelaria em particular, mas não só com a hotelaria, visando exatamente a que haja uma compreensão da necessidade de nós termos preços competitivos e alinhados com o mercado internacional. Porque nós temos um ciclo realmente de aquecimento de demanda, e isso é altamente positivo. Em razão exatamente dos mega-eventos, mas nós não podemos perder a dimensão estratégica, a dimensão de médio prazo, a dimensão da chamada sustentabilidade. Não nos basta ingressar no seleto clube dos cinco maiores promotores e realizadores de eventos do planeta até 2016, que eu tenho convicção que nós chegaremos, se nós não tivermos a capacidade de nos manter nesse patamar. E, para tanto, a questão dos preços é fundamental. Em segundo lugar, também algo bastante conhecido, as dificuldades com idiomas. Nós precisamos, de fato, intensificar essa política. Nós temos programas dos governos estaduais e das prefeituras, e muito recentemente o Ministério do Turismo relançou o seu programa de qualificação no âmbito do Pronatec, e nós acreditamos que isso vai melhorar. O trânsito aparece novamente, infraestrutura, e, como eu apontei no início, segurança, que antes era um primeiro item, um segundo item da preocupação, hoje vem, e isso é altamente positivo, muito importante para esse posicionamento, reposicionamento de imagem do Brasil, vem tendo uma avaliação crescentemente positiva. Considerando a expectativa que tinha com essa viagem ao Brasil, uma avaliação também essencialmente positiva, 36% dos entrevistados declararam que a viagem superou as expectativas, correspondeu plenamente 32% e correspondeu razoavelmente 23%. Não correspondeu apenas 4%. Então, nós temos uma soma de superou e de correspondeu plenamente da ordem de 68%. Então, uma avaliação muito positiva, porque nós conseguimos ter sucesso nesse processo de utilização da Rio+, para além da sua importância em si mesmo, como um evento de cúpula dos países, no que se refere à questão do desenvolvimento sustentável, mas também como um elemento de construção, de consolidação de uma nova imagem do Brasil, e esse elemento, e essa tela mostra que nós tivemos sucesso nesse item. A viagem melhorou a imagem que as pessoas tinham do Brasil, exatamente em coerência com a tela anterior. 59% dos entrevistados saíram do Brasil com uma imagem melhor do que a imagem que tinham antes da sua vinda ao nosso país. permaneceu a mesma 33% e piorou somente 4%. Exatamente mostrando que houve um processo de, no que se refere à logística e à organização da conferência, uma avaliação marcadamente, essencialmente positiva. Aqui nós temos aquela tela inicial, aquela nuvem de palavras, era a imagem que se tinha antes, e aqui é depois, durante o evento, qual a imagem que ficou. E nós chamamos a atenção para que o lindo, pessoas simpáticas, apareça novamente, a expectativa anterior foi confirmada, mas eu queria destacar o se desenvolvendo rápido. Esse é um elemento também muito importante, porque mostra que a sexta maior economia do planeta tem condições de propiciar também melhores condições de vida para o nosso povo e para aqueles que nos visitam. Então, esse é um atributo de imagem novo para o Brasil. E com uma dimensão mais ampla, inclusive, do que o turismo, evidentemente. Aqui é muito importante também mostrar que há uma expectativa muito positiva do mundo em relação ao Brasil, no que se refere a esses próximos eventos a que me referi no início. 55% dos participantes avaliam que o Brasil já está preparado para esse gigantesco desafio. 31% declaram que não está preparado ainda, mas estará, ou seja, reconhecem o esforço, o trabalho, o empenho e o desempenho nessa preparação. E apenas 10% dizem que não, que o Brasil não está preparado e nem estará preparado. Então, nós temos aqui um incentivo para que o setor privado invista mais. Nós precisamos que haja mais investimentos privados na infraestrutura brasileira, inclusive na hotelaria, como me reportei há pouco. E essa expectativa de que o Brasil terá sucesso dos eventos, nós esperamos que seja também uma mola propulsora para novos investimentos na qualificação da infraestrutura no Brasil. Investimentos públicos, investimentos privados também. O que vai, obviamente, impactar em atributos como preços, por exemplo. A ampliação da oferta nos ajuda também a superar, ao lado das medidas governamentais, nos ajuda a superar esse questionamento hoje existente. pretensão de retorno ao Brasil, 97% pretendem retornar ao Brasil, o que confirma todos os diagnósticos feitos anteriormente. Todas as telas anteriores mostram uma avaliação positiva, e 97%, lembremos que apenas 54% jamais tinham vindo ao Brasil, o que mostra que são públicos novos que nós estamos atraindo para o Brasil e consolidando. Qual o motivo dessa expectativa de retorno? Vejam que turismo em sentido estrito, 54%, e trabalho 37%, que também pode ser considerado turismo, se for um evento, se for um turismo de negócios, de eventos. Então, nós temos uma confirmação de que os mega-eventos são uma aposta correta para o crescimento do turismo no Brasil. Não é apenas, como disse há pouco, um lugar comum. Na verdade, é uma estratégia correta, e os números mostram que essa estratégia tem tudo para ser bem-sucedida. E nós precisamos que ela seja, inclusive para superar o déficit que nós temos hoje na conta turismo, porque houve um grande crescimento do turismo emissivo, felizmente, isso não é negativo, isso é positivo. O fato de os brasileiros viajarem pelo mundo não deve ser visto como algo negativo, o que nós precisamos, de fato, é ampliar o turismo receptivo para que ele ande em sintonia com essa maior presença de brasileiros viajando pelo mundo. E os mega-eventos, tenho certeza, propiciarão que nós cumpramos a meta de dobrar o número de turistas e triplicar o ingresso de divisas, chegando a 10 milhões de turistas e 20 bilhões de dólares oriundos do turismo internacional, após os Jogos Olímpicos de 2016. Aqui, finalmente, para concluir, um bloco complementar que nós fizemos somente para os jornalistas, porque os jornalistas, naturalmente, nos ajudam na nossa tarefa de promoção turística internacional, promoção de imagem, propagação de imagem. Isso também é interessante, que 27% jamais haviam publicado matéria sobre o Brasil e publicaram ou publicarão, o que mostra que, assim como ocorre em relação ao turismo, também no que se refere a notícias, os mega-eventos também ajudam a produção de conteúdos sobre o Brasil, o que melhora também a nossa compreensão do mundo acerca do Brasil. E 50% já tinham publicado matéria sobre o Brasil. Nós temos aqui também, como nós falamos, informações turísticas, informações sobre a viagem e o destino. Nós tivemos um sucesso em relação a isso, 58% tiveram fácil acesso a informações, 27% médio e apenas 7% disseram que tiveram dificuldade de obtenção de informações para a viagem e para o destino Rio de Janeiro. Então, esses são os elementos principais que eu queria destacar nessa apresentação, mostrando exatamente que nós estamos no bom caminho. Quando destaca os pontos positivos, é um dever nosso, uma responsabilidade nossa, também sublinhar os pontos em que nós temos que melhorar. E sobressaiem aqueles elementos que destaquei há pouco. A questão dos preços e também qualificação de recursos humanos, porque, quando se fala de idiomas, nós estamos falando essencialmente disto. E no que se refere a infraestrutura, mobilidade urbana, trânsito, internet, desculpe, mobilidade urbana, telefonia, internet, como os dois principais elementos que merecem atenção. E uma sensível evolução no que se refere à imagem brasileira, como uma nação que se desenvolve, que investe, que está melhorando, que estará pronta, que está progredindo. E, inclusive, com a eliminação de entraves que haviam anteriormente, acerca, por exemplo, da percepção do Brasil, especialmente da cidade do Rio, como destino turístico inseguro. Então, era essa apresentação. Nós estamos, naturalmente, felizes com o resultado, que era, em nome do governo brasileiro, reconhecer o esforço da Prefeitura do Rio, do governo do Estado do Rio e dos empresários da cidade do Rio de Janeiro, da hotelaria, mas não só da hotelaria do Rio, que nos ajudaram nesse sucesso, nesse êxito, que foi a realização, sem nenhum incidente, da Conferência Rio+, o que, inclusive, amplia as potencialidades dos próximos eventos que nós sediaremos nos próximos anos. Quero chamar a atenção que, quando nós falamos dos mega-eventos, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de milhares de eventos associados. Só durante a Rio+, mais de 3 mil eventos paralelos foram realizados, o que mostra que, quando nós falamos de um mega-evento, nós não estamos falando apenas dele. Nós estamos falando de milhares de eventos associados e que propiciam esses resultados que nós apresentamos. Mesmo o fato de Rio e São Paulo concentrarem a atenção, hoje, do mundo, concentrarem o conhecimento do mundo, é um fato que pode ser superado a partir do fato de que o Brasil vai realizar a Copa em 12 cidades, permitindo que haja um entendimento mais completo, mais global acerca do Brasil. Então, eram esses os dados principais da pesquisa e eu me coloco à disposição de quem quiser fazer alguma indagação. Quem quiser fazer perguntas, só levanta a mão, por favor, porque tem que fazer no microfone. Boa tarde, presidente. Eu sou a Lu Aiko Ota, do Jornal Estado de São Paulo. O senhor mencionou uma pressão que o Ministério do Turismo está fazendo pela desoneração do setor. Na segunda etapa do Brasil Maior, já está a desoneração da Folha para o setor hoteleiro. Pelo que eu entendo, então, há outras propostas para a desoneração. O senhor poderia dar mais detalhes? Como é que seria esse... Me parece que há um regime diferenciado de tributação que o senhor está propondo para o setor. Como é que vai ser isso? O ministro Gastão Vieira tem conduzido esse debate junto a outras áreas de governo, visando exatamente a que haja uma ampliação dessa grande conquista, que foi a inclusão do turismo no Plano Brasil Maior, porque ele atende aos dois requisitos fundamentais. Ele é um setor exportador. Quando nós falamos em turismo receptivo, é essencialmente a exportação de um serviço, naturalmente. E é um setor que faz uso intensivo de mão de obra, inclusive com baixa automação e baixa suscetibilidade de automação, porque, em muitos casos, é insubstituível o trabalho humano. Então, nós sempre sustentamos, desde o ano passado, que o turismo preenche plenamente os requisitos do Plano Brasil Maior, além de ser um setor que propicia desenvolvimento regional, porque são cadeias produtivas muito descentralizadas territorialmente. Então, nós tivemos, de fato, essa desoneração tributária na segunda etapa do Plano Brasil Maior, e hoje o Ministério conduz o debate em torno de alguns temas. Eu destacaria hoje o custo da energia, um tema que está mais avançado, numa relação do Ministério do Turismo com o ministro Edson Lobão, das Minas da Energia. É o debate que está mais avançado, não é uma questão propriamente tributária, mas diz respeito aos custos. Nós temos tarifas diferenciadas para esse setor. E nós temos a prorrogação de um regime que já é vigente acerca da tributação de IPI, visando a modernização dos equipamentos, dos hotéis. E nós temos alguns debates que dependem dos estados. Por exemplo, quando nós falamos da tributação do combustível de aviação, que é uma reivindicação das empresas aéreas. E nós temos, de fato, problemas nesse setor. Nós precisamos evoluir nisso. Então, nós não podemos propriamente dizer que é um pacote, porque são medidas que têm uma importância em si mesmas, mas se inserem em uma estratégia. Nós não podemos ter uma visão mágica de que, em algum momento, todas as medidas vão ser bem-sucedidas. O que é importante é nós termos a visão de que nós temos uma estratégia de compreensão do turismo como elemento central para o desenvolvimento nacional. O que depende da ampliação da nossa competitividade e, para isso, nós temos que melhorar os atributos de preços, de qualidade, de qualificação. Como disse há pouco, nós temos a expectativa de mais investimentos privados e esperamos que essas medidas tributárias e tarifárias possam possibilitar que os parceiros privados invistam mais, superando entraves que nós temos hoje. Nós temos, de fato, uma tendência a problemas de oferta, por exemplo, de meios de hospedagem em algumas cidades brasileiras. E esse é um setor em que o governo, naturalmente, não intervém diretamente, mas pode estar fazendo uma atividade de fomento. Nós temos linhas de crédito específicas, por exemplo, no BNDES e nos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que superam um bilhão de reais, exatamente para que os empreendedores privados possam investir. Com isso, nós temos aquilo que dizia pouco, a sustentabilidade do crescimento do turismo. E isso é um elemento central, inclusive, para nossas contas externas, uma vez que nós tivemos um déficit, ano passado, superior a 15 bilhões de dólares. Então, essa é uma questão em si mesmo, importante do ponto de vista fiscal. Você acompanhou a reapresentação da entrevista do presidente da Embratur, Flávio Dino, sobre pesquisa feita com turistas que participaram da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho, no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto